Vamos conversar com o professor Luiz Augusto Horta, que é professor do Instituto Recursos Naturais da Unifei, que está lançando o livro Biocombustíveis na América Latina. Senhor, prazer ter aqui o nosso programa. Obrigado, Otávio. Prazer é meu. Professor, existe uma certa desinformação, de maneira geral, sobre o que é biocombustível. Porque, professor, é vida, bio é vida, combustível é combustível, mas exatamente o que é, conceitualmente, o biocombustível? Olha, biocombustíveis é uma palavra nova pra alguma coisa muito antiga. A lenha é um biocombustível. O primeiro combustível, portanto, que o homem utilizou já foi um biocombustível. O biocombustível é todo aquele combustível de origem fotossintética, feito por uma planta em escala recente. Então, o álcool é um biocombustível, o biodiesel é um biocombustível, a lenha, o carvão vegetal, esse é um biocombustível. Agora, de alguma forma, a gasolina também é um biocombustível porque foi um produto de fotossíntese de 200 milhões de anos atrás que se converteu na gasolina. Mas, a rigor, nós estamos falando de produtos recentes. Então, lenha, carvão vegetal, álcool e biodiesel são os biocombustíveis que nós estamos trabalhando hoje. O álcool em função vem da cana de açúcar. Isso, o álcool vem da cana de açúcar, o biodiesel pode ser feito de óleos vegetais, pode ser feito de sebo, e ele é sempre de origem fotossintética. Você fez uma colocação interessante, professor, sobre uma coisa muito antiga que agora retoma na nossa modernidade. Por quê? Qual é a vantagem que começa a se encontrar? Por que o biocombustível começa a encontrar campo no século XXI? Na verdade, os biocombustíveis têm uma gama de vantagens interessantes, mas a principal, eu diria, é o fato de ser renovável. A cana de açúcar que dá o álcool, por exemplo, você planta e ela, usando a energia solar, o biocombustível é uma forma de energia solar, ela se recupera, ela todo ano está lá disponível. Tem vantagens ambientais e tem, no caso do Brasil, uma série de outras vantagens. Ela, por exemplo, gera mais emprego, não estou falando de emprego de cortador de cana, não, estou falando de emprego de qualidade. É inerente à produção de biocombustível, à geração de emprego. E ocupa melhor o espaço, dinamiza a economia local, por isso que é uma opção hoje importante essa dos biocombustíveis. E como é que o Brasil está situado em relação aos biocombustíveis? O Brasil é um país hoje que lidera o mundo nessa área, é uma das poucas áreas onde nós temos uma posição de proa. O Brasil é, sem dúvida, hoje, o país que tem maior volume de produção, maior domínio do conhecimento nessa área, é um país que praticamente é o consultor do mundo nesse assunto. O nosso presidente da república viaja falando aí, com uma certa razão, quer dizer, o Brasil oferece um modelo para resolver as questões climáticas, as questões de desenvolvimento, que é o modelo dos países do trópico úmido. E em volume de energia, hoje, os biocombustíveis no Brasil representam 40% do consumo dos veículos. Porque toda gasolina brasileira tem álcool. Tem o álcool puro vendido por esses carros, flex-fuel, etc. Então, é já 40%. No mundo, isso é hoje 3%. Quando o presidente Lula se refere nessa propaganda que ele está fazendo no exterior ao biocombustível, ele se refere especificamente a álcool? Olha, na visão do governo brasileiro, está claro que primeiro é o álcool, e junto com o pacote do álcool, fala-se muito também do biodiesel. Há aí um equívoco muito grande. O biodiesel no Brasil, e isso é a visão do governo, é um combustível para pirotecnia. É um combustível para fazer bonito, um combustível que não tem consistência nessa proposta. Mas a ideia do governo é, essencialmente, distribuir renda. Então, o programa de biodiesel, ele não tem um fundo energético adequado ainda. Nós não temos uma boa matéria-prima, os processos ainda estão muito atrasados, e a lógica do biodiesel no Brasil é uma lógica muito frágil. Já o álcool, não. O álcool é alguma coisa que tem consistência tecnológica, tem eficiência, tem produtividade econômica, faz sentido. São dois bichos diferentes. Nós estamos entrando numa crise com o sistema de meio ambiente. O meio ambiente anuncia alguns sinais de superaquecimento, de efeito de estufa, etc. Existem também críticas fortes a alguns biocombustíveis, como, por exemplo, o derivado da cana-de-açúcar, porque a cana também provoca queimadas, que também colaboram no efeito de estufa, e por aí vai. Como é que nós vamos nos situar, qual é o ponto de equilíbrio dessa situação? Porque alguns biocombustíveis também precisam de petróleo para serem gerados. E aí? É perfeita a tua questão. Quando você vê dois biocombustíveis, biodiesel e álcool, por exemplo, ou álcool de cana e álcool de milho, é muito grande a diferença entre eles por conta da história de produzir aquela matéria-prima, de processar aquela matéria-prima, etc. Então, quando eu faço álcool de cana, eu, para cada unidade de energia que eu ponho, eu tiro de oito a dez unidades de energia. Para cada hectare plantado, eu tenho hoje oito mil litros de álcool. Quando eu falo biodiesel, para cada uma unidade de energia, eu tiro dois, dependendo da matéria-prima, tipicamente dois, e tiro seiscentos, oitocentos litros por hectare. Então, são produtividades muito baixas, que são valores piores ainda no álcool de milho. Então, se eu quero ter benefícios ambientais, reduzir o impacto na emissão de gases, reduzir a ocupação de terra, consumo de água, que é uma coisa importante, é preciso escolher a rota que seja mais produtiva. E é essa a crítica que tem que ser feita ao álcool de milho, tem que ser feita ao biodiesel, na forma como está sendo produzido no Brasil. O que é que as pessoas podem esperar do biocombustíveis na América Latina, desse livro que você está lançando? Ah, bom, a América Latina é uma região parecida muito com o Brasil. Então, nós temos, na América Latina, nós vamos encontrar trópico úmido, uma história de uso de cana que é secular. A cana chegou na nossa região com Martim Afonso, em 1532, e se deu muito bem aqui. Então, nós ocupamos hoje menos de 1% do território brasileiro com plantio de cana para biocombustível. Não temos que nos preocupar muito com isso, com a ocupação do terreno. Nós somos um país realmente muito grande. Mas temos países no Caribe, na América Central, a própria Colômbia, o próprio Peru, que têm condições de produzir com bom preço, exportar em alguns casos, dinamizando a sua economia com vantagens para todo mundo, eu vejo. O livro nós podemos encontrar aonde, professor? Esse livro foi lançado pela Fundação Memorial da América Latina. Eu estive lá como catedrático esse ano, e agora, como resultado dos trabalhos que fiz, é um livro sobre a potencialidade dos biocombustíveis em cada um dos países. Eu falo de álcool, eu falo de biodiesel. Esse livro pode ser encontrado em uma Fundação Memorial. Tem algum ponto de contato? Eu diria que o mais fácil é o site da internet do Memorial da América Latina, lá em São Paulo. Fundação Memorial da América Latina, e é do governo de São Paulo, essa instituição. Não vai ser difícil encontrar, não. Beleza. Público-alvo? Esse livro foi pensado principalmente em quem estuda o assunto, quem está interessado no assunto e quem precisa tomar decisões no assunto. Os governos da América Latina, todos, ficam olhando a experiência brasileira hoje com o álcool, com a experiência madura, querendo reproduzir. O governo brasileiro, às vezes, querendo induzi-los a desenvolver programas de biodiesel também. Eu acho que é um problema que vai ajudar o decisor a tomar caminhos na área de biocombustíveis. Veja que são verdadeiros paradoxos. Nós temos hoje vários países pobres da América Latina que estão exportando biocombustíveis para os Estados Unidos, misturarem na gasolina deles lá. Então, posso citar Guatemala, Costa Rica, El Salvador. Países exportadores de álcool, Otávio, que importam 100% do combustível que utilizam. Eles não põem nem 5% de álcool na gasolina. E eu digo que isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, né? É um paradoxo. Professor, muito obrigado por essa entrevista. Nós vamos voltar mais para conversar sobre o biocombustível, que isso é um assunto muito importante, principalmente quando se trata não só de uma fonte de recursos energéticos, como também esse peso que ele pode ter no nosso equilíbrio ambiental. Muito obrigado. Eu entrevistei aqui o professor Luiz Augusto Horta Nogueira, que é professor do Instituto de Recursos Naturais da Unifei, que está lançando o livro Biocombustíveis na América Latina.